O Evangelho O Evangelho O Evangelho Abante confiante sem jamais retroceder Amém, amém, duraça iremos receber A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela perseguir o nosso édito A vitória nos dará por seu amor A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela perseguir o nosso édito A vitória nos dará por seu amor Pela perseguir o nosso édito A vitória Cristo nos dará por seu amor